E aí, meu? É, tá com problema aqui na... Na parafuseta aí? Na cruzeta. É que a tração... Ó, a tração trancou. Ah, entendi. A tração trancou. Aí tem que dar o... Será que dá emocinética? Não, é, não, não. A tração, ó, a tração, tá vendo? Ah, entendeu. Trancou, daí não bloqueou 100%. Beleza. É manual, ó. Clé, ó. Pode, valeu, velho. Obrigado, hein. Agora vai, agora vai. Obrigado.